Fala galera, mais um vídeo de PC Building Simulator, dessa vez aqui com a nova DLC da Gigabyte Aorus, vou selecionar aqui então entre as outras aqui, Aorus. Beleza, já aqui na entrada da oficina, vou fazer um tour, aqui a porta da entrada, detalhe, aqui na esquerda algumas placas-mãe, gabinete, aqui desse outro lado algumas placas de vídeo, uma iluminação bem top, aqui essa bancada, detalhe o logo da Aorus, Gigabyte, aqui na direita o mural, mais ao fundo ali dá pra ver que tem um robô gigante aqui, uma bancada simples com PC, o que chama muita atenção é aquele robô ali ao fundo, daqui a pouco eu vou dar uma testada nele, mas vou dar mais uma volta por aqui, que é uma bancada simples e também chegou um novo monitor, um monitor aqui da Aorus, de 27 polegadas, RGB, aí já tá funcionando direitinho, deixa eu dar mais uma circulada por aí, aqui à esquerda as placas-mães, as placas de vídeo RTX, aqui ao fundo essas telas aqui que mostram alguns dados, bem detalhados, o que chama atenção é aquele robô ali mesmo, umas bancadas aqui, deixa eu ver aqui mais nada, deixa eu ver como que eu acesso aquele lugar, veja que tem um elevador aqui, beleza, tem que usar aquele elevador, pra acessar aquela parte ali que tem o robô, finalmente eu consegui acessar essa parte aqui de baixo, através do elevador, aqui mais algumas bancadas, aqui tem uns botões, aqui dá pra mudar o visual dele ó, olha que legal, tem uma espécie de um drone ali, bacana, já tá mudando, mudou de cor, ó legal, vamos ver, vai mudar de outra cor aqui, laranja, vai mudar de cor, legal, ele faz um movimento ali, testar outra cor aqui, que da hora, vermelho, ele vai mudar pra vermelho, beleza, testar aqui outra cor, aqui meio que prateado, beleza, agora sim, testar agora essa outra cor, peraí, terminou o movimento ainda, agora sim, legal, beleza, beleza, deixa eu ver a última aqui, parece um tom de verde, beleza, essas foram as cores, ia dar uns passinhos ali, bem bacana, deixa eu dar mais uma circulada por aqui, detalhe, detalhe, robô, aqui ó, fundo, detalhe, alguns enfeites, muito bacana, aqui é o fundo, um PC que tá com uma tela ali, fazer um teste, olha que legal, opa, outro do PC, óculos de realidade virtual, deixa eu ver, dá pra sair andando, não, pelo jeito não dá, seria bacana, eu queria ir lá na área que tá o robô lá, deixa eu tentar botar aqui, não, não dá, o movimento é bem limitado, ah, que pena, não dá pra ir onde tá, queria ir lá, que bacana, vou ver essa aqui, tá mais uma circulada, mas essa daí foi a nova oficina da Aurus, muito bonita, com o detalhe especial que ele roubou ali, bem bacana, aqui mais alguns componentes, placas mães, umas telas ali, chegaram alguns componentes no inventário também, RTX, série 30, os processadores Ryzen, alguns outros processadores Intel, da décima geração, mas isso pode ficar pra um próximo vídeo, mas mais maneiro mesmo foi esse robô, espero que tenham gostado, deixe seu like, e até a próxima, grande abraço e fui!